Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês? É o Pada One, galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui de volta com Fortnite, primeira semana da quarta temporada, vamos ver aqui, dessa vez nós vamos fazer o seguinte, cadê? Vem os detalhes, eles mudam toda hora esses botões, vamos aqui, colete anéis flutuantes na cidade da cordilheira, vamos cair lá e mostrar para vocês onde estão os pontos de a gente poder coletar e vamos com uma equipe tumulto, vamos ver se é possível jogar com equipe tumulto e coletar Enquanto o ônibus não decola, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, compartilha com os amigos, se te ajudou esse vídeo, aí na sua audiência, tamo junto e assim que o ônibus decolar, eu volto, hein? Muito bem, muito bem, muito bem, vamos cair aqui a cidade da cordilheira, ah, droga, eles mudaram esse negócio, cara, vamos cair aqui na cidade da cordilheira e vamos pegar os anéis, vou mostrar para vocês onde é que está os anéis, onde é que está os anéis, é ótimo, língua portuguesa, onde estão os anéis? Já vamos cair recolhendo, vamos ver aqui se é possível, vamos lá, vamos lá, velocidade máxima Vamos ver aqui, deve estar por aqui, né, cara, deve ser por cima, né, repulhosamente, ó Aquilo ali é um anel? Não sei Ó, ali em cima tem um, aqui em cima tem um, vou tentar pegar logo esse aqui, vai, 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 ai, tem um aqui em cima, ó, vamos quebrar aqui, já vamos pegar esse anel aqui, ah, quase Caraca cara, caí cara, vamos lá, vamos mostrar, tem outro ali que eu já vi, tá aqui um anel, um anel, vamos pegar Cara, por que que isso nunca pega? Ah, peguei, uou, show de bola, um ali, o outro ali, ó, tem mais um ali, vamos pegar ali, vamos tentar cadir d'água Dentro d'água, show de bola, vamos lá, ah, tem muita construção aqui Tá aqui mais um anel, dois, ó, dois anéis O terceiro O terceiro tá aqui, ó, tive que subir pra poder ver lá de cima, galera, tava achando, o terceiro tá aqui Pegando, ae, terceiro, vamos no quarto agora, vamos mostrar pra vocês onde que tá o quarto E o quarto anel tá ali, ó, entramos na tempestade, mas não teve jeito, tivemos que entrar Tá lá em cima, tá vendo ali, ó, ó lá, o quarto anel tá aqui em cima da tempestade, mas é, rapidinho a gente vai conseguir Peraí, vamos pegar, vamos vencer o desafio Oh yeah, vencemos o desafio, é isso aí galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook e nas redes sociais, valeu Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e eu fui Deixa o like, pô, se inscreve, tchau, fui E eu fui Tchau, tchau, tchau! Tchau!